Estamos de volta e olha só isso. Uma rua do bairro Concórdia 2, em Araçatuba, está gerando muitas reclamações dos moradores. Só que eles cansaram de esperar e decidiram pegar no pesado e tirar os buracos do local usando materiais próprios. Veja só. A rua Omalie Alexandre Nassar está tão esburacada que até parece um campo minado. Moradores do bairro Concórdia 2 até entraram em contato com a prefeitura para tentar uma solução, mas nada foi feito. O jeito que a população encontrou foi arregaçar as mangas e tapar as crateras com cimento. Nós resolvemos iniciar esse processo porque nós sabemos que a prefeitura não vai fazer nada. É muita poeira, casa no Paralimpa, pneu de carro fura constantemente, amortecedor tive que trocar por conta do excesso de buraco. Nós só queríamos que revertesse o imposto daqui e revertesse na rua nossa, que a rua do Concórdia todinha é assim. Está tudo quebrado, tudo furado, os ônibus ali você vê que na esquina vocês não conseguem passar mais. Nós tivemos que comprar carroça de concreto para colocar ali porque ninguém conseguia mais vir para cá. O problema se arrasta há pelo menos três anos e dificulta a passagem de motoristas, pedestres e até do cadeirante, que encontra bastante obstáculos para circular pelo local. Nove anos que ele acidentou, não andou mais, não fala e está no nosso cuidado. Eu não posso nem sair na rua com o meu filho por causa da buraqueira que está na rua. Se for esperar, nem aqui ele não aparece. Então tem que pegar e a gente mesmo conquistar, tampar os buracos. No tempo seco, os buracos se aliam à poeira e geram ainda mais desconforto. A filha do Wagner tem problemas respiratórios e precisa de cuidados especiais. Mas com tanta terra, fica difícil manter a qualidade para ela. Com o avanço da doença, como vocês podem ver, ela usa respirador. Então é uma respiração artificial. Como não temos asfalto na rua, a poeira aqui é muito grande. Então com isso agrava o quadro respiratório dela. Pois é complicado, né? Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba, funcionários que já vêm atuando em avenidas do bairro, mas não é possível precisar uma data específica para quando a rua mostrada na reclamação vai receber as melhorias. Ainda de acordo com a Secretaria, o município tem uma reserva de massa para asfaltar diversas ruas, mas depende de uma lista com as ruas prioritárias. Ainda de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba, funcionários que já